Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou trazendo para vocês essa maquininha hoje, pessoal. Máquina de costura manual à pilha. Uma maquininha, manualzinha, basiquinha, para coisas pequenas costurinhas, só rápidas, costuras rápidas, né? O que ela vem na caixa? Ela vem no manualzinho. Vem a maquininha. Aqui é onde é encaixada a bobina, né? Com linha. Note que essa bobina tem que ser carregada ou na mão ou em outra máquina. Não tem como encher nela. E aí, como é que é colocada? Tem a molinha aqui. Coloca ela aqui e encaixa ela aqui, tá? Então, carrega ela, enche ela na mão ou em outro lugar qualquer e coloca aqui, tá? Isso aí não tem jeito, né? Tem que ser assim, tá aí. A pilha dela é aqui, né? Ó, quatro pilhas da A, né? A pilha é pequena, normal. Tem as posições corretas, né? Dois positivos para cima, dois negativos para cima. A tampa é corrediça, tá? Encaixa lá e empurra para o canto, lá atrás. Ela tem aqui, esse botão, ele sobe e desce a agulha, tá vendo lá? Ele movimenta a agulha. Ela funciona também com fonte de seis volts, 800 miliampéres. Não vem com ela. Tem que ser a parte. Aqui o botão liga e desliga. E o tecido vai aqui, né? Embaixo. Então, o calcador dela é esse aqui, tá? Você tem que levantar com a mão e colocar o tecidinho ali, tá bom? Levanta a agulha toda. Aqui já tá, por sinal. Então, levanta aqui e coloca o tecido embaixo, tá bom? Ela trabalha somente com esse fio, né? Com o fio de cima. O ponto dela é corrente, tá? Ela faz correntinha embaixo. Então, não é uma costura indicada para fazer roupa. Não dá para fazer roupa com ponto corrente. Porque qualquer ponta que arrebente, ela desfaz inteira a costura. Então, costurar ponto corrente é somente para barrinha coisas básicas. A que não vá forçar, né? Faz assim. Pode fazer uma barra de calça. Eu tô com uma barra de calça lá, puto, não tem uma máquina. Dá para fazer com ela, sem problema. Faz a barra ali tranquila. Passagem do fio, então. Colocou a bobina aqui, ó. Essa passagemzinha, né? De baixo para cima. O tensorzinho. Passa por dentro do tensorzinho. Tem um guia fiozinho aqui. Enfia por dentro dele. E enfia na agulha. De dentro dela, né? Para fora. A agulha, então, como é que é a agulha? Olhando do lado da linha, né? Da bobina. A agulha, lado chato do cabo, para fora. Para fora da máquina, para a esquerda. Então, enfia-se da direita para a esquerda. Olhando desse lado. Claro, se virar ao lado, vai mudar. Mudar a posição da agulha, não. Lado chato para fora, enfia-se aí da esquerda para a direita. Olhando aqui, da direita para a esquerda. Tá? Tá em medo. Tá? Melhor desse lado, que você tem mais facilidade para enfiar. Ela vem nos acessórios. Ó, com o pino para retróis. Tá? Que você pode usar também aqui. Em vez de usar esse pequeno, usar a bobina, você usa o retróisinho. Tá? Então, se quiser usar a bobina, tem que encher na mão. Mas você pode usar direto o retróis, com esse pininho aqui. Coloca lá, coloca o retróis, você usa o retróis. Ela vem com uma agulha de reserva, a agulha de doméstica normal. Vem com algumas bobininhas, até com linha. E o passadorzinho daquele antigo, da vovó. Passar fio na agulha. Você enfia ele. Vou mostrar aqui. Muita gente nova aí que não conhece. Isso aqui é das antigas. O que você vai fazer? Você vai enfiar aqui, ó. No furinho da agulha. Se enxergar o furo. É que aqui ele tá com fio, tá vendo? Mas fica mais difícil. Ó. Você enfia ele aqui, ó. Aí, em vez de enfiar a linha na agulha, né? Você enfia aqui. Deixa eu tirar aqui pra mostrar melhor. Ó. Fica mais fácil. Você enfia aqui o fio. Aí, o passador puxa. E pronto. Né? Bem simples, né? Esse passadorzinho antigo. É basicão. Mas é bem útil. As vovós usaram bastante aí. O pessoal mais antigo comenta aí nos comentários quem já usou muito desse passador de fio. Ele vinha naquelas cartelinhas de papel. Uma cestinha desenhada, né? Com várias agulhas e vem esse passador também. Ainda existe aquilo lá, tá? Várias agulhas de mão, né? Não de máquina. Várias agulhas de mão e aquele passadorzinho que era usado na agulha de mão. Mas serve pra máquina também. Tá bom? Então, é isso. Tô aí. Aqui é o parafusinho de fixar a agulha. Solta ele, tira, coloca o outro, aperta de novo. É isso aqui. O que mais que ela tem? Bom. Basicamente é isso aí. Feita na China. República do povo da China. Então vamos ver o que que ela faz. Como é que ela é? Por lá de cá. Tira o fio, senão ela não anda. A gente vai embora, pessoal. O jeito é certinho. E vamos embora. Ela é lentinha. A pessoa não é rápida. É bem lentinha mesmo. Essa é a velocidade dela. Não tem como aumentar. Mas ela vai embora. Parou. Beleza. Sobe sempre a agulha. Pra retirar o tecido. Levanta o tecido. Pronto. Não, não puxa. Puxa sempre segurando a linha. Porque se você puxar sem segurar, olha o que que acontece. Ela desmancha a costura. Então, puxa sempre segurando. O ideal é que você vem aqui, pega a pontinha dela, que ficou pra cima e puxa pra baixo. Pronto. Aí aqui você amarra a costura. Ela não desmancha mais. Então, esse é um macetezinho desse tipo de costura. Puxa o fio pro outro lado. Pronto. Tá amarrado. A costura não desfaz mais. Mas, se arrebentar um desse aqui, ela desfaz inteira. Uma aqui pulou, mas foi porque embolou o fio lá. Aí o tecido parou e ele deu uma embolada. Ele não desfaz do começo. Ele desfaz sempre do final. Então, tá aí, pessoal. Como eu falei, a costurinha dela é correntinha. Correntinha, mas tá aí. É uma costurinha que quebra o galho, às vezes. O que pode ser feito? Uma barra de cortina. Uma barra de calça. Uma barra de camisa. Aqui é beirinha, né? Pode ser feita, a cortina pode ser feita no local. Você troca a cortina, pendura, marca toda com alfinete. Se não for muito larga, né? A largura total também é essa aqui. Diria que uns 5 centímetros. É a largura máxima. Se for a barra larga, não tem como fazer aqui. Ela vai embolar embaixo e não vai andar. Então, coisa estreita. Como aqui, barra miúda. Barra de calça lá, vai bem. Porque é estreita, então dá pra fazer. Aquelas calças que você compra, tem que fazer barra. Meio rápido. Então, mede, corta, dobra e pode fazer nela. Porque ali dificilmente arrebenta, não força. Então, não arrebenta. E se arrebentar, desfizer, você faz de novo. Não tem perigo de ficar sem roupa na rua. É somente barra. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Essa maquininha que eu queria mostrar pra vocês. Antigamente ela era manual. Agora, um tempo pra cá, fizeram essa compilha. Como eu disse, é um quebra galho, pessoal. Pra barras, pra coisas rápidas que não forcem. Não dá pra fazer roupa com isso. Não sei se você vai fazer roupinha de boneca. Brincar. Aí, beleza. Mas, caso contrário, não pensam que dá pra costurar com essa máquina, que não dá. É bem quebrar galho mesmo. Mais barras mesmo. Barras. É uma máquina pra quebrar o galho e pra fazer barras. Máquina boa nesse sentido. Então, aqui eu costurei uma adidas. Ela vem com esse... Com esse tecidinho. Que eu sempre esqueço. Que vai pro outro lado. Ela vem com esse tecidinho aqui. Uma amostrinha. Tá lá. Então, tá aí. Costura com bobina ou com retróis. Retróisinho, né? De fio. Tá lá o pino. É só mudar o pino. Ajuste da agulha. Pra baixo e pra cima. Então, tá aí. Maquininha portátil. Quebra galho. Bom. Então, quem quiser fazer barra aí. O gente não quiser gastar. Quiser fazer barra rápida. E tiver noção de costura. É uma maquininha boa pra isso. Tá? Somente pra isso. Você é barrinha, reparozinho. Coisa rápida. Bom. Não façam roupa. Porque ponto corrente desmancha. E vai ficar sem roupa na rua. Então, muito cuidado com o uso. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Mais uma maquininha aí. Bacaninha. Quem compra muita roupa aí precisa fazer muita barra, calça, camisa mesmo. Barra de manga, barra de baixo da camisa. Quem tá sempre comprando e precisa sempre fazer. Geralmente, pessoas mais baixas, né? Tem pouca altura. Desprovida de altura. Geralmente, é difícil encontrar uma roupa no tamanho. Sempre tem que estar diminuindo. Então, essa aqui seria uma saída bacana. Então, tanto que você gasta pra fazer barras, né? Se compra muita roupa. Você pode usar essa aqui, né? Faz a barra em casa, corta rapidinho, tá? Faz lá e pronto. Resolvido o problema. Tá? Já economiza uma grana aí. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Mais uma maquininha aí. Será que pode se chamar de máquina? Eu diria mais um brinquedinho aí. Como as mini máquinas. Muito obrigado. Continuem com a gente aí, se inscrevendo e ativando o sininho pra receber todas as notificações de todos os vídeos que eu posto. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.